Obrigada. É a lana. É uma lana, ela é a sessão. Não dá pra eu saber. Mas você que eu iria fazer? Alhamdulillah, Deus te ama. O que é que eu iria? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Isso é o bairro, mas o alhamdulillah. É tudo bem. Olha só. Olha só depois do que eu iria fazer. Nós queremos fazer tudo bem. Não vamos fazer tudo por dentro da casa. Não vamos fazer tudo, ah? Para que nós conhecemos sempre o que é que eu iria na vida. Ah, certo. Ah, certo. Nós não conseguimos fazer tudo. Seja só que o amor não sabe quem é, o que nós devemos ter, o que Deus possa dar, nos dê. Ah, verdade. Eu estou sempre a vida com quem vem, que é o que vem do Senhor, que é o que vem do Senhor. Sabe, eu estou lendo com o coração. É claro que a gente tem que o Senhor. O Senhor, o Senhor, Deus que o Senhor, Deus que o Senhor. Eu estava gravando um mensagem para o grupo. Ok? Ok? Depois de tudo, todas as notificações, são bem-vindos, por exemplo, sobre o alimento. Sim. Como vocês sabem, é o alimento da 1ª e o seminário 15, 20, 10, talvez, talvez, talvez. Talvez após o do todo, na semana, talvez, tal vez, como vocês são levados na parte do 30% e agora, agora, para fazer 50% e agora, também, esses 20% vão ser também se colocar in automation então nós vamos fazer eles, ou nós vamos fazer um emção tá bom, eu vou estar fazendo isso vocês não nos levaram um vídeo- plugamento para o qual é o conteúdo aqui? de um eu te dar um tipo de chuva? não vocês não levaram um vídeo- plugamento para você? não eu não, eu acho que não ui? eu vou ver aqui um manteco assim, um pouquinho de vídeo-lhe aqui, eu vou achar um vídeo-lhe-lhe-lhe, mas ele é preciso, porque o final é o final daqueles que o trabalho é que o trabalho é 50% e o final é que Deus nos dará 50% de todos os homens. Então, nós vamos ter que fazer uma amitxanagem depois do horário, vamos ter que fazer uma amitxanagem? Não é uma amitxanagem, mas nós vamos falar sobre o valor de 100%. Então, nós vamos trabalhar em 50%. 30 milhões de pessoas, como vocês entendem aqui, e os 20 milhões de pessoas serão mais rápidos naquitada. Então, o imitismo vai ser online? Sim, claro. Todos são através do nosso site. Vou colocar um minuto diferente sobre o minuto daquitada. Mas, se Deus, vamos falar com vocês. Vamos falar com vocês. Vamos fazer um minuto. Isso é um minuto, não um bom. O que é isso? Não sei. Essa é a questão deles. Assim, depois que eles não se assolam vai ser mais fácil para aumentar o leitamento ou o leitamento. O leitamento vai ser mais fácil. Então vai. Vamos lá. Você quer falar com a professora? É isso aí. Vamos lá. Você quer falar com a professora. Eu estou lá. Eu estou aqui. Estou aqui, eu estou acolando. Eu tenho a lista de participação do Facebook. Você tem alguma problema? Você tem alguma problema? Você tem alguma coisa? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Rafa Mحمood Faiz Mحمood Faiz Mحمood Mحمood, não. Mحمood, você sentiu o alquilho, mas o seminário não Mحمood, você sentiu o seminário? Você sentiu o seminário? Onde? Você sentiu? Você sentiu o alquilho de 9h45? Você sentiu algo? Eu senti o alquilho de 11h45 Eu acho pouco, alquilho de 4h45 Eu sou o 4h e 11hели? Que você senti o alquilho de 11h45? No, o que há aqui já tem o ensino, do que... O alquilho de 11hantes? Era o alquilho de 11hantes? Não Você sentiu com certeza seminário? Dete o alquilho de 15h Algumas em seguida Então, nós senti a alquilho do amor. A alquilho de 5hantes no final, o seminário? сейчас, você senti com certeza, é uma alquilho de 11hantes emoldas que eu fiz a sombra para vocês. E Amr não me lembra Amr E Amr Amr Maud E Amr Farrão E Mariem Não me lembra Para o seminário Sabrina E Amr E Mahmoud E Kusai E Amr Ali e Quali E Amr A A Excelente A Eu Eu Não é um homem que me liguei. Não é um homem que me liguei. Deixa eu liguei o WhatsApp. Não é um homem que me liguei. A mensagem é o que é o correto. Ok, você vai me ligar para você. Estou bem, eu estou bem. E você viu que eu fiz a coisa. Não, eu vou dizer isso. Não, eu vou dizer isso. Porque você vai me ligar para você. Você vai vir a mensagem de um primeiro e você vai virar e você vai virar e você vai virar. Você não vai virar. é um aliancy que tem pessoas que estão nas tecnológicas um pouco, eu sou alguém de eles, verdade? my irmãos e nós somos todos nos conhecemos todos os conhecimentos de maquilho que eles têm um almoço ninguém dizemos um almoço, ninguém dizemos que tem uma almoço mas não é uma almoço, mas o que é um almoço mas conforme há um almoço de uma forma de fazer um almoço um almoço de uma raça de uma almoço ou um almoço de que não conhece o almoço um almoço tem um almoço É, eu vou te dizer que é isso que eu tenho que fazer com as 15h. É só 15h e eu vou te dizer o tempo que eu vou te dizer, Deus te abençoe a Deus nos dar a nossa saúde e ver o que é. Nós vamos nos dar a forma de fazer isso. Vamos ver, vamos nos fazer o que nós vamos começar o que nós vamos começar com a Mood. Mood, o que nós vamos falar de Mood? Nós vamos falar de Mood sobre o Mood, ou a Mood-A-Mozag, o que é o Mood-A-Mozag? O que é o Mood-A-Moz? Mood é o Mood-A-Moz, Pervasive and sustained emotion. Pervasive, querendo dizer, o que há uma estidação ou há uma das mãos. O há de sábado. O que Deus teña, o que Deus teña. O há de sábado, o há de sábado ou a infealidade, o há de sábado e oestar de um humano. Subjectively. E reportado por um paciente que é que se comparece ao humano ou ao médico que é o homem que é o que é o homem que é o que é o homem. E observando por outros. como o caso do deprescimento aqui o deprescimento é o que o corpo é? é o caso do deprescimento é o caso do psico-psychological feeling of sadness que é o medo, que é o medo da doença que pode ser capaz de morrer o deprescimento deprescimento é o caso do deprescimento aqui é o deprescimento que é o caso do deprescimento o que é não é nada mais natural. E o que é o que é o que é? E o que é o que é? É o que é? Então, o que é? Então, o que é o que é? É o que é o que é a situação doente, o que é o que é o que é o que é a pessoa. Doutor, pode dizer que o depresor, ou que esse homem ou o paciente tem um cenas de espécies? Ou seja, uma situação doente de uma forma de duem, por exemplo. Por exemplo, deixe-me dar um exemplo. Salve. Deixa eu te dizer um exemplo. Há pessoas que eu quero dizer, por causa dessa forma, por causa dessa forma, eu quero dizer pessoas que são exibentes. Então, eles são exibentes para eles? Até há momentos de fomem, designação e designação e designação e da comunicação das comunidades e das comunidades e das dinâmicas. Mas o que é ruim para eles? O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é isso? O que é esse cara? Domingo, o que é o que é? Domingo, o que é o que é? Acabouce o que é. Domingo o que é? Claro? Ali no ponto. Tem pessoas que dizem o quê? Bacheco. Muitas, ok? Vem não morrer com مشaça, não morrer com a dor, não morrer com a dor, mas o que há? Porque é o que é o que é? Esses pessoas que não estão com o que é? Estão com uma capacidade não vai ter um certo. Eu só quero que você esteja atuação para que nós estamos nos sentem com o mante, que é o 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 que é a pessoa. Ok? E quais são as formas de mante? A anti-dysphoria, ou dysphoria. Ah, é o um a blesse em mente, ou seja, um mante, a que o mante dizia que ele não é o meu nome, não é muito bom, Não é muito bom Quando você fala com alguém que não me abriu hoje, você é um amigo que você conhece? Ou alguém que conhece e você diz o que você diz o que você diz? E o que você diz o que você diz? Não é muito bom Isso é o que é? Isso é o Dysphoric Ou Dysphoria Dysphoric Tem um mood othymic Que é o normal range of mood Implifying absence of the breast Ou elevated mood Quer dizer, um любindo a pessoa que ele diz o próprio Então, uma pessoa que ele diz o próprio Ou é simples, quer dizer, para ele Enquilado ou em competência Ou em competência de mais Ou em competência de mais Ou bel 읽م seu poder de mais Como o assunto é��세요 Ou para ele! Ou para ele! Ou para ele! Isso é um tópico a pessoa que ele diz o próprio O quê? Tem um outro mood, que é o mood O mood de mais Interessive Not que é o engenhar O que é o engenhar e os exercícios que você atuam, no caso, o valor do seu relato com a pessoa, então, ele faz um desconto de restantes, então, ele dá um valor superior como se ele não faz um valor coreano ou um valor mais pequeno. Então, isso é um alimento que você chega em uma situação hipotrasa e aberta para o nosso trabalho ou para o nosso trabalho ou para o nosso trabalho ou para o nosso coração não posso dizer, não posso dizer porque eu vou dizer muito não posso dizer isso para o baranoid, como é o gênero ou para o gênero não, não vou dizer aqui, para o gênero ou baranoid delusion deixe-me ficar mais prontos quando você se coloca sobre o próprio não o gênero quando o homem tem um baranoid delusion é uma espécie de que ele tem um muito para o delusion do delusion ou grandeuridade o homem que tem um ou o homem que tem um é um homem que tem um um homem que é 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 um homem Não é só que o âmbrope de moda é baseada com a cicatrizidade Pode ter feito um curso para ela, pode ter feito um curso Pode ter feito um curso para ser feijado, também pode ter feito um curso para o qual é o科inte Comcilidade profunda a cicatrizidade e análise princípio da informação restante Pode ter feito um plano de moda de moda Mas não é só que o âmbrope de moda de moda Dêodidade e-ce que o âmbrope de moda? Conte a Dra. M 메is, você faz o salão? Desculpem. 8 ou 9? O que é um sessão de ver se sabe que é umpoxado para este conhecimento? Sim, eu tenho. Sim, o posto sobre- Há um... O que é um sessão que ele fala? Ah, o que ele se identifica o que ele diz. Ele diz que o sexo ele diz. O que ele diz 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 que ele dizia É o que a pessoa vai fazer uma expressão. O que o que o que a pessoa vai fazer é uma das casas de pele. Ok? O que é a espécie de pele? É espécie de pele. A espécie, a espécie de pele. A espécie de pele? A espécie de pele com ele. A espécie de pele com ele. Ser um ano que é um ano outro É um ano outro E um ano outro What do you know? Ano outro é a pessoa É um ano outro É um ano outro Sou dêmenha Um ano outro Você sabe O que é isso? Tem pessoas Tem pessoas Um ano de se cair o que você sabe, você sabe? O que a gente pensa no coração. ou, tem, você acaba falando nisso, não é feito, nem 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 alguém fazer um lastimido. Lá, ele fala que ele está tomando com ele. Assim, o que é um corpo irritable, a pessoa irritable, então o que é fácil você possa ter mais de fogo, você ter mais de conforto. É fácil ter mais de conforto e cêpê. Bom, tê, nós temos um outro modelo, é o Leibail. Esse era um momento que já disse, era o Leibail. Tarejou. Aê, essa é a mergêchagem. O Acquisito entre euphoria and depression, ou anxiety. A mergêchagemou a mergêchagem. O chém? Ou o mergêchagem, ou o mergêchagem, ou é mais ódio, E fica, o cara é muito feliz, muito feliz? Ok? Tuveu um grande. Eu tenho um grande. E tem um grande. Sextra ou aberto. Ok? O que é o que é? Muito bem. Ok? 180º. A mudança de emoção. É de manhã de cá, a grande, a grande, mais de cá. Tem razão? É claro que tem. Não. E se não tem, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema que não tem problema de 180. Ok? Então, se nós falamos sobre algo que tem como Abnormality ou Disturbing, isso é sem dúvida. Então, é um problema. que esse problema, o que é um problema, o que é um problema, O que é o mindset que é algo mais pronto, que é um problema principal. Ok? E essas são o Slular, Conhecido, tem alguma coisa por cima. L scr involved, o elevado, ele a Christian, tem alguma coisa ? Out Mode, tem algum método amargo. Netenders, o maiorinnom down ou mod down, ele A elevado mood a mood more peaceful than usual. Então, a equipe de projeto... Sim, temos de um tempo... A equipe de plano... ... de um tempo... ... de um tempo dos trechos. E tem um problema na frente ao mesmo tempo? Não. Vamos colocar o anheudoníaco. O que é anheudoníaco? É, como se não tem a afetão, não tem nada. No, é um afetão. E um 흥reza de interesses, um, sem avisar, o queодra o que foi. E aí o que a corretora da todas as atividades do que regular e desejante. Vai ter que começar com a�xade ou é nascida de ação meraresa que ela estava testada de forma mágica e que vai ter uma forma que o desenvolvimento do um movimento ou da torção. a classe do grupo. Ok? Qualquer um, o que tem prejuízo para fazer esse processo em um processo de vida a dia, por exemplo, nesse processo de prejuízo, a classe do grupo. A classe do grupo, o que você vê em relação ao television no meio. Você faz muito, você faz um grupo, você faz um grupo de gente, você não sabe se você tem uma casa ou uma casa, você entra em uma casa e faz uma comida boa, você fica com a mãe, você fala no telefone, E o que é? Isso é o nome do Nishoat Terofího ou Terofího. Ok? O cara em situação de que ele não se esquece de que ele não se esqueça de que ele esteja. Até que se você sente ou se sente que ele não se esqueça de que ele esteja como o primeiro. Não se esqueça de que ele esteja como o primeiro. ?", vai ser um GMO que é que você vai morá-lo de pacote. Um pratão que vai ser com a mental e mental... e tem um sabor de pacoteca... e tem um sehen... N Copy. Se neighbour deleou. Todas as coisas que estão sendo feitas, você vai ter um esterado para que você faça alguma coisa? Não, claro. Ou até alguém que você faça um acúbio ou que você faça um acúbio? Não, porque a essência principal é o que é? Psíquo-síquo-síquo-síquo-síquo-síquo-síquo. É uma coisa que é de um desígado, de uma dasígado, de um desígado, de um desígado, de um desígado. Claro. Só lhe dizer que es MACÎ Emotions, eu vou falar sobre maisares.. ou omas outras falâções que eu tenho que dizer é ? Não! não, não que não é que eu garante? O que é o que é? O que é que ele tenha sido usando? Nese de saber, tipo que é? É meio que ela quer conhecer acha que é como ela de hoje, é uma doença para as mentiras uma doença para o sentir a sensação de deslizante, todos nós vamos morrer pela deslizante, como 10 anos, com algo natural, certo? E se não pudermos, ou se tornamos em uma situação de deslizante, nós não ficamos bem, não ficamos bem. Então, não tem um motivo para essa coisa, quer dizer? Então, deixe-me falar sobre a deslizante como deslizante, e depois vamos ver o quê? A deslizante, geralmente, é uma situação de deslizante, a sensação de deslizante, quer dizer que o homem tem uma sensação de deslizante ou deslizante ou deslizante ou deslizante, ok? E agora você não está sentada em uma situação de deslizante, você está sentada agora, não está sentada. A deslizante deslizante, tem medo, com a deslizante deslizante. A deslizante deslizante ou deslizante tipo de deslizante ou deslizante ou deslizante, não é fato por causa. A deslizante é a causa. A deslizante pode ser capaz de deslizante. Ok? Bom, o Brasil é uma sensação de deslizante. Ah, não é? Não, não. Porque o ala, não há problema, não há problema, não há problema, isso é uma doença moradinha. O que é o que é? Careless. A pessoa que não tem que clá-la, é um cara careless. É um cara diferente. Quer dizer, não-mobílico. Ou não-mobílico. Então nós vivemos assim, não vivemos assim, não vivemos assim, não vivemos assim, ou não vivemos assim? Não vivemos assim, não vivemos assim, não vivemos assim? É um cara que nós vivemos assim, nós vivemos assim, nós vivemos assim, não vivemos assim. Isso é uma situação que nós vivemos assim. Então, qualquer pessoa que não há sem o ala, é o ala. Quer dizer, tem um problema. Tem um problema. Bem, a começar o ala, é uma ala. O primeiro nível é o ala. O que é o ala? O ala. É o ala que é um ala que é o alista motivacional. O ala, o ala agroal, é o ala agroal. É o ala agroal. É o ala agroal. É o ala agroal que é o ala agroal que é o ala agroal que nos vivemos daimamente. Ou, enfim? Daríamos assim, estes a deslizados. Quando nos ficaram feitas. Quando nos ficaram feitas. Quando nos ficaram feitas. Nós não chegamos ao mesmo tempo, antes de uma hora, e nós ficamos sabendo, não, nós começamos a começar, na verdade, na verdade, nós começamos ao mesmo tempo, e eu sou o professor, eu conheço que eu tenho amigas, e eu tenho um tempo, e eu tenho outras coisas, e eu tenho outras coisas, e eu tenho outras coisas, e eu tenho outras coisas. Então, você tem que lidar muito com essa atência de pesquisa. Ou com essa kg da sua vida. Pode ser feita toda 5 anos do que me conheça, pode ser feita, 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 pode ser feita. Pode ser feita de todos esses dias. Talvez todas essas tessões comece a motherboard. Quer dizer, eu só para que eu saiba em um tempo Eu trabalho em um tempo, ou eu ficarei em um tempo Mas eu não consigo até o borto, mas eu consigo até o borto Eu consigo até o começo da minha vida, não é isso? Sim. Então, nós estamos trabalhando com a agenda de nossa vida Para que eu pudessem ter acesso àqueles Então, sem o exigência, o que é o exigência O que é o exigência, o que é o exigência Bom, onde está o êxodo? É então se você quiser se conectar ao nível depois desse tipo, ele é o que é? O nível que adiciona o êxodo depois desse tipo, o nível do número superior, o nível de cedo, o nível de cedo aqui é azoado, o nível de cedo, o nível de cedo, o rio de cedo, todo o nível de cedo, A área de um trabalho que se relaciona ao corpo, que é a posição do corpo. Ou seja o que é o exótico. O exótico que algum tempo que houve que morrerá, como se fosse. O exótico do exótico do exótico fica em padrão. Porque o exótico do por causa de sua capacidade material é o que faz seu poder. pode causar a capacidade de attention, a capacidade de concentração, a capacidade do conhecimento e o segundo, e causar a capacidade de czo, e causar a capacidade de tracking, e a capacidade de conhecimento, e a capacidade da conta, e também isso é um ponto positivo. Mas o modificador e o nível de cagador e o segundo, é um importante de cacete. O centro é o tamanho de um ação, porque ele não é o psíquiatra, ele é tê-serto pelo que é o físico ou o psíquiatra, a próxima. O caso do güzel vai ser como ação? A增ada do corpo A增ada do corpo A ceminha do corpo A adrenalina que começa a se afirar A cortisol também E começa a acontecer uma situação de A ceminha do corpo A ceminha do corpo A ceminha do corpo A tachycardia A pressão do corpo A pereira do corpo Isso é tudo isso? Isso é tudo isso A ceminha do corpo A ceminha do corpo To machucar A ceminha do corpo Dê tudo? Ei, eu fiz um fóbuco Enquimente Enquimente É, não é A ceminha do corpo A ceminha do corpo Não, mas você acha que tem um fóbuco quem tem um médico que tem que ter medo do que o médico tem um problema quando o médico não vai ouvir ou vê no lado de baixo ou se atreve ele vai ver se qual ele vai se atrever ao médico você vai perguntar sobre a phobia não é uma coisa que tem anúnia da phobia? olha aí, é a phobia foi a phobia de clínica infestation muito com os pacientes que fazem phobia e estão sendo disponíveis em casos de pessoas que fazem na OCD OSTO, compensando e o ópone. É o Thenso Tecato, Porque isso tudo é Dirigida no Konheirosos. Ilhas que o Queijo daquít have, OCD e o fóbismo, O Anxiety do Anxiety, o Anxiety do Anxiety k Dreumatical 절� stylish Tudo é uma incongada Que a interuyu conquista com ele Ou uma comunidade é tudo isso. É isso ai. Então eu tenho um nome de Anacioty chamado Free Floating. Quer dizer, que é Free Floating, Free Thor. Floating que o que é o que é o que é o Tendido. Então esse nome de Anacioty, Free Floating é Pervasive, que é um nome de Anacioty que ocorre em algumas pessoas. e aí nós vamos encontrar alguns dos nossos filhos, ou alguns dos nossos filhos, por exemplo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo que eles têm, o tempo, 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 e o tempo, o tempo, tem gente, nascis assunto, tem gente, o tempo, ou spendig RICH, ocorrem 谷inho movente, ou unfocused, não é o motivo, é um problema. A medo, quer dizer, o que é medo? A medo. A medo. E a resposta emocional, isso é um problema. Nós estamos nos preocupados. Nós nos preocupados por quê? Um problema, o que é? O medo, ok? A resposta emocional também é percebida o medo. Não vai dizer para mim, meu Deus, eu tenho capacidade de fora, e eu tenho um homem, e eu tenho um homem, e se eu me tornei, não me preocupa. Não se preocupa. Não se preocupa, não é isso? Porque nós temos, o que é? Nós temos um nível maior de tolerância, e nós podemos dizer, que há coisas em nossa vida, só que nós temos medo. Nós nos preocupamos por quê? Porque ela é uma vida para a vida. Não se preocupa. Eu estou falando, eu estou indo em uma cidade, quando você está indo para você, você está indo para você? Ou você é uma coisa feita, ou uma coisa feita, ou você é uma coisa feita? Então, você tem uma coisa feita? Você não tem uma coisa feita. Então, o medo é o medo, esse é o medo, isso é que o medo é? Cante de coletiva. No medo do medo. Então, quando a labur Sara, ele vai ser mementoso de coletiva. Então, o medo é, ele já tem medo. Ah, ah, é. E compare a vida que tem coisas que tem que alcançar ou que tem que ter um problema Para os caminhar. Ou se nós naqueles assim, sempre assim como o Senhor em que nós nos agradecemos. Eu vou dar uma espécie de mulher que eu vou me dar uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de um espécie de um espécie de um espécie de uma espécie de um espécie. Não é isso? Você não consegue dormir em uma espécie de uma espécie de um espécie de uma espécie de uma espécie. Não é isso? Mas aqui, porém, o pessoal, o pessoal, o que é isso, é o que temos que fazer com isso, ou de fazer o que ele se aflita, e ele se aflita com ele nesse sentido. Ele se aflita. Mas todos nós estamos aflitações porque não temos que aflitação de uma coisa que não podemos fazer. Então, o agitation, o agitation? O agitation? Não, não. O agitation? O agitation? O agitation? O agitation. O agitation? O agitation? O agitation é uma forma de atividade cria-lág only. O agitation, é aqui um, as neleção a nochosa. O agitation, o agitation, é uma forma de atividade. O agitation é um tipo de atividade cria-lág only. Aqui há uma forma de atividade cria-lág only. uma forma de atividade. Tudo bem? E se você acha que é uma pessoa que está em um agitante, ou seja, é um agitante. Então, para o tempo que o Raba de ASEAN, eu vou mostrar para vocês que eu vou mostrar uma outra coisa, ok? Atenção, ou seja, atenção é? Atenção. 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 Atenção, a gente. Nós temos um cientificação que usamos muito, porque nós estamos entensionados. É assim que nós estamos entensionados. Nós estamos entensionados. Ou qualquer pessoa que tem a chance de se sentir com o que é? E no nível da dor, há um aumento na dor. Tem um aumento de atividade. A災害 psíquologica. Isso é um desfazio. E se sentir que você não é um conforto, não é merto, não é um desfazio. E tem um aumento da dor. O que é? O que é? O que é? O que é? Ou o que é? Ok, o que é? Deixe-me dizer que o que é o maior nível da Anxiety, é o maior nível da Anxiety. A Anxiety, a situação que pode entrar em qualquer pessoa, acontece com a forma acúte. Episodic. Intense attack of Anxiety. É o maior nível da Anxiety, acontece com a forma acúte. Associated with overwhelming feeling of dread, along with specific physiological changes. Então, em caso de que aswells há um período de equipe de embarcance. É que o mermen que cada vez mais acúte, é um período de equipe de embarcación óptica temer. Porém, a medir a cálida de equipe de embarcación. Que é o sérgio de embarcación emagre, é a um período de embarcación esencial emagre, ou acúte de embarcación que amen scaminaria. Afinal de embarcación e ova incóquense. Mas o cara que se atreve para o que é? Não é isso? O que é o que é? O que é? É o que é? O que é? Você quer que eu me diga? Eu me diga, eu me diga. Você me diga, eu me diga. Eu me diga. Eu me diga, eu te diga. Você pode te dar para o que é um problema, como as tajoutes ou as coisas? Claro, claro. Você tem que agora, você tem que ter um problema com o corona. Não tem que ter uma possibilidade no tempo de ativar ou de alguns dos outros. Você não te ouvir muito sobre esse assunto? Sim, eu tenho. Então não é um problema de sobreviver, ou seja, você também aprende em alguma coisa sobre ação, ou ações, ou ações, ou ações, ou ação. Porém? Porque há pessoas que têm time de conta com o atorado, não é um problema. Por isso, pode sentir que... Você sente que se sente com a doença... Você sente que tem uma doença em uma doença, ou a doença em uma doença. E em uma doença não é mais sensível, não é uma doença. Isso é um problema de doença. Então pode ser mais concedentes em uma doença. nesse estilo, você pode estar assim como um cara somente é uma sieta, a que a gente todo está aberta, quando você está aberta, tem um número mais importante é um pouco desse tipo de trocação Então o riso é, o que é o problema? Que coisa desse tipo de um tipo de roupa de esvirina para quem tem um tipo de barato de anatômico quando tem um tipo de barato? Não, ele tem alguma coisa que ele tem um pesquisa para saber como é que é o que é que é o que é o que é que é o que é o que é? É que nós não sabemos que ele tem que ter um beijo. Pode dar um espirinho como um... Você tem um meia de tese que não se conhece? Sim, com certeza! Eu não gostei de fazer isso. Eu não gostei de fazer isso. Mas no final, você precisa de se identificar o perfil da pessoa. Você precisa de se identificar o perfil da pessoa. Nós temos um período de base sobre a história, e o que o espaço tem se encaixar com uma equipe de base devemos ter um período de base sobre isso, para que, no final, nós podemos dar uma equipe de base ou não Amplificação, o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? E assim como falamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, tem uma riqueza Ou riqueza, porém Nessão não tem o tempo Então, eles estão Esses são riqueza para não ser o mesmo Como os riqueza, por exemplo exemplo, um cheio de uma coisa que acontece, ok? são necessários ao mesmo chave para o mesmo cheio de um cheio de uma coisa mesmo tempo. É o que é isso? É claro. Eu, claro, quando se ficaria em um homem, tem um saldado que ele seja ou ele cair rai, ou ele chegar a raça ou ele chegar a uma pessoa em uma coisa que você está semelhança. Então você precisa dizer a, dizer não. Mas a e a ou não, no mesmo tempo Agora, o que é? É isso aí. Então, essa situação é a situação... Então, a situação de ambivalência... Essa situação... Agora, imagine alguém com um estudo de um estudo... de uma situação... de uma situação... de uma situação... de uma situação... Aqui a situação emocional está na dieta de uma dieta compreendente. O resultado, claro, é um indecisional. O que é? O que é? Para o ponto de paralisar. Ele não consegue fazer o que é? O que é? É que ele, com certeza, é que ele deve ter um para que ele tenha um para que ele tenha um valor. Então, nós estamos em caso de esta situação ou em caso de que ele tenha mas há problema que há pessoas ambivalentes o que é uma pessoa ambivalente? é uma pessoa ambivalente é uma pessoa toda hora em uma situação de risco em uma situação de risco de risco de risco de risco essas pessoas com OCD qum첨 muito ambivalente tem muitaちょっと das pessoas congeladas o inveja de risco de risco de risco os darem problemas estar at vesco de risco é uma pessoa la mesma É muito importante. É muito importante. É muito importante. Por favor. Por exemplo, há situações... Não sei como... Por exemplo, um... Eu quero ir para o bairro. 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 Eu não sei. Como assim? Como é isso? Não, isso é obsessiva. Eu vou falar sobre isso. É obsessiva compulsiva. Eu vou falar sobre isso. Mas isso é obsessiva compulsiva. O sabe. É a primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez. Nós temos... Nós temos... Tem Australian... É c until you realize Tem mestuíata le consciência Tem que vergonha ou le subconsciente Tem que vergonha São mestuíata consciência O consciência é que É que você se lembra O que tudo funciona Sim ao modo O que você lembra é o que você lembra que você lembra? É isso aí para o consciência É muito legal Sim, bom. Então, o sado ou o brilho vai acontecer para nós, às vezes, nós vamos ver um determinado, e vamos dizer que esse cara eu já vi antes disso. E você pode ficar com os olhos, como nós vamos dizer, para pensar que você viu o que aconteceu com vocês, ou o que aconteceu com vocês, ou o que é o que aconteceu com vocês, ou o que é o que é? Você vai ver o que é, você vai ver o que é. Você vai ver o que é. Você vai ver o que é. Você vai ver o que é tipo de responsabilidade ou com causa? Tem uma maneira de responsabilidade. Então, as empresas, são mais sensões, são mais sensões, você vai ver como a responsabilidade, é isso que aprende a responsabilidade. Mas que deveríamos entender, mas com certeza, ou com a responsabilidade, tem uma forma de responsabilidade? Preconcious Preconcious Ou Subconscious O que você não vai pensar em um jeito normal Unconscious Unconscious É isso que eu quero fazer O que é o que é? A Preaction? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é?